Bom, eu sou Tabata Mark, front-end na Claro Brasil. Primeiramente, eu queria perguntar aqui se temos deficiente visual, algum deficiente, para que a gente puder levantar a mão. Bom, vou me descrever aqui, eu sou baixinha, gente, tenho 1,5m, estou só de salto aqui, porque está fofo. E, loirinha, cabelinho curtinho, estou usando uma calça jeans e uma camisa social. Bom, vamos lá. O tema da minha talk é acessibilidade, não é só questão social, é ter sucesso em seus negócios. Antes, eu esquecendo de falar, eu vou descrever todas as imagens e eu vou estar lendo os slides, pensando que é uma palestra de acessibilidade. Tá, o que é acessibilidade na web? São duas imagens aqui, certo? E a primeira, do lado, agora complicou, né? Porque do lado esquerdo, a gente mostra uma questão que não é acessível, ou seja, é um adulto, um adolescente, uma criança, né? Estatura alta, média e baixa. Na frente, o muro e lá, depois desse muro, vem o jogo de beisebol. Bom, nesse aqui, cada um está em um caixote, está em cima de um caixote. Então, mostra o que? O pequenininho, né? No caso, eu ali, ó, tá vendo? Não consegue ver o jogo, certo? Então, isso é um modelo de uma coisa que é acessível apenas para poucos, né? Não é para todo mundo. Desse outro lado aqui... Lado esquerdo ou direito, gente? Enfim, desse outro lado aqui, temos um... O adulto, ele não está mais em cima do caixote. O de estatura média está em cima de apenas um caixote. E eu, pequenininha ali, está em cima de dois caixotes ali. Então, agora, todo mundo consegue ver o jogo de beisebol, né? Então, o muro atrás e o jogo de beisebol. Bom, tá. Aí, mas como que podemos ser sucesso investindo em acessibilidade? Eu conversando com a Andréia, eu venho até agradecer a Andréia. Não sei onde ela está. Tá aí? Aí, ó. Obrigada, Andréia. Eu venho agradecer muito, porque ela me ajudou nessa minha primeira palestra. A gente conversando muito, ela falou uma coisa assim, eu falei, putz, meu, vou colocar a sua frase ali. Aí, ela me autorizou. que a questão social é o que nos move, mas é o dinheiro que move as empresas. E é real. Bom, nessa outra imagem aqui, é um cadeirante com terno, olhando para uma escadaria gigante, né? E aí, o que eu quero trazer com essa imagem? Imagina a seguinte história. Um empresário, ele vai fazer uma reunião com o executivo. E esse executivo é cadeirante. Só que aí, não tem acesso para ele. Como é que faz? Fica super constrangedor, frustrante para o cadeirante. Além de que vai ficar péssima a imagem para a empresa. E também, ter problemas legais para a empresa, certo? Aqui, nessa outra imagem, é um monitor com mouse. E nesse monitor tem um clique aqui. Aí, vocês olham assim e falam, caramba, mas como assim, né? Por que um monitor e um mouse? Deficiente visual, ele usa teclado e tem os softwares de leitura, certo? Então, é o seguinte, essa ideia que eu quis passar, é a mesma questão física do cadeirante. Imagina você fazer um site que não é acessível e é praticamente para eu falar assim, ó, então, tô, mexe aqui no computador. Como é que o deficiente visual vai mexer no computador com o mouse? Então, essa que é a minha ideia dessa imagem. E aí, o que vai acontecer? Vai ser frustrante para o deficiente visual. Vai ser péssimo também para a imagem da empresa. E também vai acarretar com problemas legais, segundo a lei brasileira de inclusão, que foi sancionada em julho de 2015. Aqui, eu coloco uma imagem assim, no fundo, de milhares de pessoas, né? Porque o que acontece? Existem 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, segundo o IBGE, no Censo Demográfico 2010. Infelizmente, a última pesquisa do IBGE foi em 2010, certo? Mas aí você tem uma noção de quantidade de deficiência, de algum tipo de deficiência no Brasil. Nessa outra imagem tem um gráfico, que é a população residente por tipo de deficiência, né? Que é essa do Censo Demográfico de 2010. Então, aqui, tem mais ou menos mais de 30 milhões de deficiente visual. Depois vem o deficiente motor, que vem um pouquinho mais uns 12 milhões. Depois, o auditivo, que é um pouquinho menos de 10 milhões. E depois, o mental intelectual, que está entre uns 3 milhões, mais ou menos. E tem uma frase do Bruno Torres, de acessibilidade legal, que eu achei bacana. Ele fala assim, quando você torna o seu site acessível, você está simplesmente maximizando a exposição do seu produto ou serviço. Certo? A imagem que eu coloquei de fundo é de uma gôndola de supermercado. E a ideia é isso. Quando você expõe o seu produto, né? Quando o seu site é acessível, você está expondo para essas aí, ó, 45 milhões de pessoas que vocês não expõem por não estar acessível. Entendeu? Então, isso que é legal. A acessibilidade é igual a ser inteligente, a ter visão de mercado, atender um público em potencial, ter um aumento de vendas e novos clientes. Aí você vai me perguntar, mas Tabata, qual que é o investimento que eu faço, né, para isso? Qual é o custo desse investimento? Bom, todo mundo aqui, se não fez frila, alguém, né... Vocês sabem como que vocês fazem para passar um orçamento, né, quando faz frila. Então, você fala assim, bom, eu vou ver quantas horas que eu vou gastar no projeto e vou multiplicar pelo valor a hora que eu quero ganhar e aí eu tenho o valor, certo? Aqui é a mesma coisa. Você vai pegar a quantidade de horas do planejamento mais a implementação e vai multiplicar pelo valor a hora que você deseja e aí você vai ter o resultado. Vocês que vão me falar. Aí, nessa outra imagem, tem um Superman atrás, né? E aí eu falo assim, mas para trabalhar com acessibilidade não é necessário ter superpoderes. E, realmente, gente, não é um bicho de sete cabeças. É simples. Planeje. Transcreva todos os conteúdos visuais. Seja objetivo, claro e simples. Crie materiais em outros formatos, como áudio e vídeo. Botão contraste entre plano de fundo e texto. Fonte legível e com opções de tamanho. Tá, mas parece muita coisa? Atrás eu coloquei a imagem de uma menininha puxando os cabelos. Aí, caramba, parece muita coisa? Calma. Pois tudo tem a sua primeira vez. Depois que fez o primeiro planejamento, é só seguir por este mesmo caminho que vai ser simples. Outra frase, que é muito bacana, do Reinaldo Ferraz. Ele fala, quando a acessibilidade faz parte do dia a dia do desenvolvedor, ele já leva isso em consideração no projeto. De forma natural. Sem ter que adaptar a página depois. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, que é desenvolvedor ou tá chegando na área, deve sim ter começado passo a passo. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém ali tava ali e saiu do ventre. Caramba, tô programando. Ninguém nasceu assim, não é? Todo mundo tem o seu começo. Então, a acessibilidade é igual. Você vai aprender o primeiro. Depois, gente, esse investimento que você fez, vai ser uma coisa natural. Igual desenvolver, igual programar. E eu vou deixar uma frase aqui, que é pra vocês todos refletirem. Que é do Bill Gates. Coloquei a imagem aqui, o rostinho dele aqui do lado da frase. Que ele fala o seguinte. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. E agora, eu vou chamar o Zé Newton, que é um... Ele é formado em ciências da computação. É deficiente visual. E ele vai dar uns depoimentos aqui pra gente, vai falar sobre a experiência dele no... Como usuário de internet, as experiências boas e ruins que ele teve. Vamos lá. Dá um tchauzinho aí pra sua tela. Opa, não. Vou fechar o olho pra não ver ninguém e ficar nervoso. Você vai estudar com ele no palco. Vamos lá. Vou subir pra cima. Um degrau. Um degrau. Obrigado. O Larissa, beleza. Vamos lá. O microfone tá aqui. Opa. Boa tarde, moçada. Tudo bem com vocês aí? Boa. Legal. É... É o seguinte, né? A gente tava conversando... É um assunto muito amplo, né? Um assunto que a gente teria muito tempo pra falar um pouco sobre ele. Mas, afinal, né? Eu acesso a internet desde, sei lá, 99, quando a conexão ainda era discada. E, antes, os sites eram mais inacessíveis ainda. E a gente tava começando a questão dos leitores de tela, né? E eu sempre fui fissurado por programação. Embora eu comecei a aprender mesmo na faculdade em 2005. Fiz aqui no IMES. Agora é USCIS, né? Não sei se alguém conhece aqui. Quem conhece, levanta a mão. Deixa eu ver. Ai, caralho. Bom... Se pelas palmas foram os que conhecem, então eu já sei mais ou menos. Né? Então, enfim... E eu comecei a aprender programação lá. Só que na faculdade a gente aprende o básico. Depois a gente tem que ir à luta, né? Hoje não trabalho ainda na área. Pretendo ainda trabalhar. Né? É... Mas, enfim... Aí eu comecei a fazer alguns cursos, tentar alguns cursos na internet. E, infelizmente, a maioria dos cursos que eu achei não eram acessíveis. Entrei numa editora... Acho que não vou falar o nome porque não é... Acho que não é o foco aqui, né? Mas... Entrei numa editora que tem excelentes livros. Mas... Todos impressos. Não tinha... É... Os e-books. E aí eu já até falei com eles. Eles falaram que poderia dar problema de... Né? Se eu tivesse o livro acessível em PDF. Que podia dar problema de alguém pegar e repassar para outras pessoas. Eu falei, pô, alguém pode pegar qualquer livro, escanear e passar. Isso aí não vai impedir. Enfim, não deu certo. Aí, finalmente, fiquei sabendo... Tinha a Caelon, né? Que é... Acho que... Tá aqui presente. Não sei se tem alguém da Caelon. Opa! Maravilha, cara! Começou tudo pela Caelon. E a Caelon, até então, tinha só cursos presenciais. E, de repente... É... Criaram a Alura, né? E... O Alura é excelente na questão de acessibilidade. Eu queria... Um aplauso aí para a Alura. Maravilha, gente! Por quê? Além dos vídeos, das videoaulas, você tem transcrição das aulas, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa para a gente. É... Outros deficientes estudam lá, que eu estou sabendo. Outros deficientes visuais. A gente tem até um... Um grupo de... Um grupo na internet aí. É... Programadores cegos, né? Cegos programadores. E eu sei de muitos que estudam na Alura. Né? E... Aí saiu uma coisa mais interessante ainda, ligada a Alura, que é a Casa do Código. E tem livros em PDF. Eu estou comprando um livro direto lá. Comprei o último. Foi... Cangaceiro JavaScript, né? Oxente bichinho. Né? É... Agora, precisa... Só preciso estudar agora, né? Por que que esses dois cursos aí... Com esses dois cursos aí... Com esses dois sites, tanto a Alura como a Casa do Código, é... A gente está conseguindo... É... Aprender bem mais, né? Né? Então, gente... É... É preciso que o pessoal, como a Tabata diz, tenha... É... Esse... É... Essas iniciativas, né? E esses aprendizados, esses conhecimentos... De como tornar o site acessível, não é difícil. E... Ah... Tenham como base aí... O pessoal da Caella, o pessoal do Alura aí, na Casa do Código. Inclusive, até tem o Galandra, né? Que está ligado a... A esses... A esses sites aí. Que é um curso de inglês... Que também eu estou fazendo, que é bastante acessível. Então... Queria dar parabéns. Não... O que é bom tem que ser falado, né? E... Eu queria dar esse depoimento aí. Tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês. Se não, a gente vai longe. Começo a me empolgar aqui. Né? E vamos falar até segunda-feira de manhã. Né? Então... Eu queria... Mais um aplauso aí pro pessoal do... Né? Da Caella, da Alura, da Casa do Código. Todo mundo aí. E... E que isso sirva de exemplo e que outros sites possam se tornar... Acessíveis, né? Que vão ganhar muito com isso. Vão ganhar... É... Reconhecimento da sociedade. E nosso, principalmente. Tá bom? Um grande abraço a vocês aí. Aplausos. 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 É... Só pra finalizar, eu quero agradecer, né? Agradecer a... A ODCbev e o evento por ter proporcionado a estar aqui, né? Dando essa primeira palestra aqui, né? A gente tá trazendo esse depoimento pra vocês. E eu deixo aqui os meus contatos e o contato também do José Newton, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Porque... Tenho certeza, assim, que eu também não comecei assim, nossa, já sabia de tudo. Eu fui bem na fonte e fui buscando pra conseguir mesmo entender a realidade e as experiências que eles têm. Então, é isso aí. Até... Valeu. Aplausos. 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 Obrigada.